E aí família, bom dia! Tamo junto em mais uma vez, Domingão Dia de Rango com o Julhão. O que que a gente vai fazer hoje? A gente vai fazer mais um clássico aí, a gente tá muito atento na pescaria de tentar mostrar um peixe para vocês. Então a gente vai fazer um peixe rápido, certo? A gente vai fazer hoje um peixe assado, do Rio São Francisco ainda. Aqui eu tô com uma piranha, certo? E a gente vai fazer a laçada, eu vou fazer os cortes assim, em vez de assar ela já inteirona, vou fazer os cortes assim que quando sai da grelhinha aqui, é mais fácil dos irmãos já pegar os pedaços certinho. Tomo com tomatinho, coisa simplesinha aqui, família, pra nós fazer de boa. Uma mostarda, aqui a gente tem o shoyu. Tô com esse molho aqui, família, que eu tava testando ele pra ver, não tô fazendo comercial, não? é porque ele já vem defumado, né? Vem umas foca celular. Olha lá, vem pimenta, noz moscada, tomilho, canela, doce. Aí eu vou testar ele pra ver se fica bom. A gente não precisa, na verdade, de um molho defumado que vai defumar o peixe na madeira, certo? Mas vamos pôr pra ver se fica bom. tem um pedaço de cebola aqui e uns dois dentinhos de alho aqui embaixo, certo? Vamos fazer um peixe assado pra nós passar o domingo junto aí, família? E eu vou mostrando a pescaria pra vocês. Se o Julião não pegar peixe hoje, a culpa é porque eu fiquei fazendo rango, hein? A desculpa do Julião. Não é sério mesmo, daqui a pouco eu vou começar a pescar, nem que eu mostre um mandio ou um lambari pra vocês. Eu vou mostrar. doce pra mim e aí, família. A turma tá aí, mano. Simbora assar um peixinho no domingo? Simbora! Chegando! Olha lá quem tá ali! Firme! Firme! Oi! E acabou! E aí, galera! Ué, já chega, já chega pisando no, na, na, na vara! E aí, mano? Bom dia, Deus abençoe! Bom dia! Tá pronto pra pegar um lambari hoje? Com os mandiozinhos hoje, ó. Vou começar hoje, hein? Ó, acabou, Fili. Vamos, vamos cumprimentar, ó. E aí, pescador? Firme! Firme! Tá aí, ó! Tô cumprimentando um amigo! Graças a Deus! Tá, rapaz! Firme! Rapaz, aí! Você tá bom, Filipe? É, acabou! É, tá, tamo na fita ou não tamo? Tão chegando? Ó, hoje chegaram meio tarde? Você chega cinco horas da manhã, ué? É, é, é! Não, eu tinha que resolver um problema agora cedo, assim, entendeu? Aí, não deu. Nem vinha pescar hoje, não vinha. Dei só pra lavar a minhoca mesmo. É, ué! Eu tô até sem isso, que só se eu tô com um pouquinho de minhoca. Só se eu tô com um pouquinho de minhoca. Só se eu tô com um pouquinho de minhoca, só se eu vou agraçar essa minhoca. Acabando, mas vem embora. Tá bom, ué! Eu tô precisando ver, tô precisando arrumar minhoca. Onde que eu arrumo? Na terra? Não, mas não, rapaz, não tá tendo nem na terra, rapaz. Nem na terra, nem no céu, não tem minhoca mais. Tá difícil arrumar minhoca, rapaz. Mas também não chove, como é que vai ver? É, tá seco mesmo. Tá seco demais. É, é um milho... O pescador já pegou o primeiro aí, ó. Já vai começar a abrir o verde aqui, né? Sete quilos. Sete quilos. Ah, pescador nato. Começou a abrir o verde com o mirtão aqui, ó. Mirtão. Aí, ó. Começou a abrir o verde com o jureão aí, ó. É, daqui a pouco não vai fazer um peixe pra eu não comer ali, Mirtão. Ah, família, aí, ó. Cortei as postas. Tudo certinho. Agora vamos entrar com... Vamos temperar ele aqui dentro da vasilhinha aqui, ó. E depois voltar pra grelha. Ejeitar o braseirão ali, ó. Certo? Olha isso, ó. Paz, isso é a coisa mais bonita. Foca, celular. Aí, ó. As postas de piranha. Que eu pesquei lá no Rio São Francisco. Quem não viu os vídeos aí, vê os vídeos anteriores. Que é a pesca lá no Rio São Francisco. Piranha e... E dourado. Foi show. Dá uma olhada nos vídeos anteriores pra vocês verem, família. Embora temperar o bicho. Acabou. Qual o tamanho do lambari? Pega aí na mão aí pra nós ver. Lambari de Parma, rapaz. Olha. Qual você chama mesmo? Arildo. O Arildo lá de Carno de Minas. Representando aí, ó. Tá, não vai. Já tá com seis quilos de lambari ali no saco. Eu nem comecei ainda, família. O Lerê faz uma hora que tá tentando passar a linha no anzol aqui, ó. Tá meio cego, não passa a linha nem no anzol mais. Tô tentando que faz meia hora já. Vai lançar os bichos aí. A massinha especial e a massinha aí, ó. Massinha especial. Essa daí é venenosa. Queijo da Serra da Canastra. Essa daí é venenosa, hein. É, filho? Queijo da onde? Queijo da Serra da Canastra. Especial pra lambari. É só pra pesca esse peixe. Esse aí, queijo. Família aí, ó. Vamos chegar com sal aqui. Limão pepper. Certo? Já tem um alhozinho do peixe aqui, do tempero. Showzinho. O show é top também pra peixe, viu, família? Lembrando que ele já tem sal, né? Você não pode exagerar nele. Ou então você coloca um pouquinho menos de sal pra deixar ele dar um sabor, né? Mas a mostarda, ela em pouca quantidade no peixe, ela dá um saborzão, cara. Na hora de assar, viu? Aí, ó. Um pouquinho aqui no meio. Ó. Aí, ó. Tá bem temperado, rapaz. Jogar o shoyu aqui, família. O shoyuzinho que sobrou, ó. E agora é o seguinte, gente. A gente vai entrar com... O molho que eu falei pra vocês, que é defumado. Como a gente já... Todos esses tipos de molho, família, já vem com sal, né? Então você não pode esquecer disso. Vou dar só umas gotinhas mesmo. Pra dar um saborzinho. Tá nóis, maluco. Aí, ó. Jogar, aquilo bagulho vai derreter ali, mano. Fechado a grelha, família, ó. Vamos pra... Prazerão, hein. Pelo entortar da vara, aí, deve ter uns 12 quilos. 7 quilos no mínimo. Olha o tamanho dos 12 quilos. Aí, família, ó. Vamos lá? Já era. Ah. Tá desobado hoje, ó. Aí, aquela brama geladinha mais tarde. Mais tarde nada, daqui a pouco. Com o peixe 12 quilos desse aí, você pode ir embora. Não precisa nem pescar mais, hein. É, família, será que tá ficando bom? Olha isso. Douradinho, ó. O tomate defumadinho. Vão servir pra nós. Ah, moleque! Pensa num peixe assado. Topzera. Tá muito legal aqui, turma, ó. Porque... Bastante pescador. Com a galera lá do outro lado. Tem mais uns irmãos ali, ó. É, família, olha isso. Tá assadinho, meu irmão. Vamos tirar aqui pra nós, aqui, ó. Eita, nós. Só as postas de pirâmide. Tudo assadinho, família. Tá melhor. Showzinha, agora, bora, bora, bora. Tô bom, velho. Tô bom, velho. Tô bom, meu amigo. Lento aqui tá sinistro. Mas eu não comi isso. Tá na mesa. Tá bom. Tá bom. Tô bom. Tá bom. Ah, foi pra hoje... Cartão, família. Não pegueu porque eu não quis. Tá na mesa. Ele foi na massa Que beleza Aí pega mesmo O rato comendo a massa Do maluco velho Eu tava filmando A pescaria O rato foi lá na beira Comer a massa de queijo Do maluco Pega ele aí Se você jogar ele de isque Pra dourado na corredeira É cheque mate O rato Comendo o queijo do maluco De dia O cheiro tá agradável É o É o queijo da canastra Eu tô falando pra você que é bom pra pescar E vamos pra atrair Daqui a pouco O gavião desce em cima do rato Em cima do você aí Já já ele tá jogando Uma ratoeira do rio O queijo do pacote de pão aqui um dia Que daí ele tá fazendo um churrasquinho O ratinho tá comendo tudo Você é louco O rato tá com tanta força O Spline São Lourenço tá vendendo hamster Na casa de ração É tudo pego aqui na beira do rio Não pega peixe Não pega peixe vai pegar rato É um hamster vermelhinho Aquele vermelhinho que parece uma É nada É sério Eu tô falando Olha lá O pescador de rato lá O pescador de rato Essa massa aí Tem que vender pro Brasil inteiro O queijo da canastra Atrai rato O bicho tá quietinho Ele tomou um susto O rato comendo a massa dele Mais uma dúzia já formando Já foi No arrozinho Tomate Já mais nada Ai família Tô gostando de ver o trato aqui É canjiquim E fubá Acho que os caras estão tentando Trazer os canários da terra aqui Mas não vem canário nenhum Canário da terra Vê se os bichos saem pra gente pegar Tratou Acho que em vez de tratar o posto Tratou mais o pé aqui Tá tudo lá de fora Tá tudo lá de fora Esse daqui tá todo canário Que ele tá tratando um rato Aqui tá de canário da terra Aqui não vem Mas aqui o rato vem mesmo Eu trato de rato Aí ó Ó a família Em vez de comprar aquele adesivo Que gruda no rato Colinha Colinha Compra Compra massa do Lele aí Valeu Essa massa é velenosa Pega de tudo Pega até animal silvestre Rato silvestre Rato silvestre Rateiro nato Aí ó Olha o tanto de trato no chão Mas não tem um canário da terra pra comer Eu falei pra vocês que pelo menos um mandio eu ia mostrar pra vocês Sem isca Não, isso tá com isca Tá com isca? Com isca Pelo menos um mandio eu ia mostrar pra vocês Desencantou Aí ó Mandiozinho De responsa Rapaz Bateu na minhoca hein família Ó Pegar roa Anzora aqui Tá vendo? Ó a roa Também Anzora hein família Depois desse rango bom pra nós aí Showzeira Põe na outra Põe na outra Ah vamos ver A fechaiada do pescador Aí ó Olha aí rapaz Que forturão Rapaz Do céu Olha que bonito Olha aí família Pescador nato Lavou a égua Ih senhor Satisfação Ter conhecido O senhor Prazer Prazer ter pescado isso aí Show de bola Brincadeiras a parte Show de bola Show de bola Vamos pescar mais vezes hein Mais um família Mais um família Ah acabou Do fim da tarde hein Escapar? Ele vai escapar Esse é bonzinho Ó Eita desgrava 27 quilos Só o chum Tá bom mesmo aí ó Aí sim Eita nóis Essa vacinha Que eu vejo hein Essa vacinha do prato Como é que é o nome lá É Na barba do Leodoro Barba do Leodoro não É subir no Carioca Família Antes da pracinha Ô Saturnino da Veiga Bar verde O bar do O lanche do Thiago Bar verde lá né Tem hambúrguer de peixe Também Família Pode ir que É show Representou Aí ó Juntando com o bigode Igual o Matheus falou Dá Meio metro Dá meio metro De peixe Show De peixe Tchau, tchau.